Você está, tá devagar, tá devagar, quase parando Você está, tá devagar, tá devagar, quase parando Tá despiela caída, duplicada, vencida, tá se apagando Tá, 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 tá devagar, quase parando Você está, tá devagar, tá devagar, quase parando Você está, tá devagar, tá devagar, quase parando Tá despiela caída, duplicada, vencida, tá se apagando Tá, 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 tá devagar, quase parando Você está, tá devagar, tá devagar, quase parando Você está, tá devagar, tá devagar, quase parando Tá despiela caída, duplicada, vencida, tá se apagando Tá, 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 tá devagar, quase parando Você está, tá devagar, tá devagar, quase parando Você está, tá devagar, tá devagar, quase parando Sabes que nela caída, tudo em cada vizinha Tá se apagando Tá, 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 tá devagar, quase parando Você está, tá devagar, tá devagar, quase parando Você está, tá devagar, tá devagar, quase parando Você está, tá devagar, tá devagar, quase parando